Jogador de infiltração, você costuma usar esse tipo de jogador? Se você ainda não joga, vou te mostrar uma cartinha que tá essa semana no Clube Select e que mano, joga demais. E cara, é uma habilidade muito importante pra quem usa meio atacante. Vem comigo porque hoje eu vou te apresentar um meio atacante top que tem habilidade de jogador de infiltração. E cara, muito brabo. Então, bora lá. Mas antes, não esquece. Gostar do vídeo? Quer assistir mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Ah, e o meu Instagram também tá aqui do lado, arroba Carvalho Play. Passa lá pra gente trocar aquela ideia. Beleza? Gestão do time e se liga nisso. Como você tá vendo, esse daqui ó. Cara, se tem um estilo de jogo que eu gosto bastante é jogador de infiltração. Eu uso dois no meu time. Tanto o Robson, que você já sabe como é. Cara, muito top o Robson. Mano, o Robson foi um cara que eu peguei por pontos de futebol e que, nossa, é muito bom. O passagem parcial dele. Cara, o que que jogador de infiltração faz? Toda vez que a bola tá indo pro ataque, ele sempre faz o máximo pra ficar desmarcado e chegar livre na cara do gol. Mano, é muito bom. Outro jogador que tem esse estilo é o Cruyff. E é um cara muito bom. Ele joga de meio atacante também e ele tem esse mesmo estilo de jogo. Jogador de infiltração. Cara, ele caça um jeito de fazer gol o tempo todo. Então, é isso. E temos aqui dele, Ali. Uma ótima opção pra jogar de meio atacante. Ele é bem novo. Tem 1,88m. Então, uma altura boa pra jogar de meio atacante. Ó, o passagem parcial dele. De 88, muito bom. Finalização. Como ele é um cara que gosta de ir bastante pro ataque. Mano, a cabeçada e a finalização dele é muito boa. Velocidade top. Contato físico de 82. Resistência de 96. Então, ele aguenta uma partida toda. Agressividade de 89. E forma física, 5. Então, cara, esse é o dele, Ali. Tem aqui, ó. Estilo de jogo. Jogador de infiltração. Tem aqui, ó. Passe alto. Passe rasteiro. Chute de longe. Chapéu. Passe de primeira. Então, cara, esse daqui é um jogador muito bom, velho. Muito bom mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que ele é capaz de fazer no online. Duas partidas pra delear e mostrar seus serviços. Então, bora lá. Aproveitar que a gente tá indo jogar online. Então, vamos tirar os eventos. Atualizando os dados, nosso primeiro adversário tá na área. Meu amigo, ferrou. Você tá ligado no que vai acontecer, né? Meu amigo. Cara, 900 pontos. Velho, eu tenho muito medo dessas carinhas que tem 900 pontos, velho. Tá aí. Vamos ficar com o nosso informe principal. Então, é agora que a gente vai tentar jogar. Meu parceiro. Então, é isso. O Nick, cara. É agora, hein? É agora. Aqui, ó. Van Barsen. Dele Allen. Ah, não conseguiu dano na bola suficiente. Vamos ver aqui. E o Hobbs tem o mesmo estilo do David Beckham. Manga longa. E é isso. Opa. Olha esse passe. Olha esse passe. Respeito, filho. Que assistência é essa? Nossa. Tá aí. 1x0. Mano, ele é muito bom pra jogar naquela posição porque ele tem um passe muito bom. E, cara, se ele chegar na frente do gol, a finalização é muito braba também. Então, é um ótimo jogador. Aqui, ó. E errar. Aqui, ó. Opa. 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 Olha, ele tá dando uns passes legais, cara. Tá dando uns passes legais. Quem disse que o cara de 900 pontos não joga? Joga sim, velho. Joga bem. Vamos ver aqui. Opa. Opa. Robson subiu. Tirou de cabeça. Deve de bola. Ah, agora eu que errei o passe. Cara, de 1400 pontos errando um passe desse. Aqui, ó. Campo. Nossa. Ele ali. Beleza. Aqui. Ai. Chegou. Chutou? É gol. Mano, eu tenho muita raiva desse tipo de jogada, velho. Quando acontece contra meu time. Nossa. O jogador, o zagueiro bate de cabeça com o goleiro. Nossa. Dá muita raiva. Mas a gente tá aqui pra tentar fazer o máximo de gol, né? Então, vamos pra cima. Aqui, ó. Dele Alli. Passou o Van Basten. David Beckham. Dele Alli aqui, ó. Robson. Jogador de infiltração pra jogador de infiltração. Tá aqui? O goleirão pegou. Opa. Olha só. Impedido. Como assim? A gente não vai levar um gol nesse primeiro tempo, não, né? Não vai levar um gol, né, galera? Tira daqui. Dele Alli. Beleza? Vai. Puxa. Ah, também esse passe aí, né, David Beckham? Meu amigo. Acaba esse primeiro tempo. 2x0 no primeiro tempo. Tava pra ter feito mais. Só que, cara. 2x0 pra colocar legal. Aqui, ó. Robson. É isso. Aqui, ó. Dele Alli. Bombastem. Ruminig. Opa. Olha só. Ruminig. É isso. Chutou. Gol. 3x0. Vamos que vamos. Dele Alli. Pra cima deles, garoto. Nossa, entreguei. Não entreguei. É. Entreguei a bola. 3x1. Essa batida aqui vai ser pro Dele Alli, então. Nossa. Sem curva nenhuma. Meu amigo. Eu tô acostumado com o David Beckham, que a gente precisa botar uma curva doida pra bola poder ir no gol certinho. Aqui, ó. Nossa, o cara precisa correr atrás do resultado e ele tá tocando atrás. Que jeito de abrir espaço, enfim. Robson. Pega essa jogada do Robson. Nossa. Que isso, o Van Basten. Mano, um dia desse eu tava fazendo isso e o Van Basten errou a cavadinha. Outra vez que ele tá na cara do gol e erra a cavadinha. Tipo, ele erra a bola na hora de dar a cavadinha. Que beleza, hein, Van Basten. Aqui, ó. David Beckham. É, vai começar a tocar atrás. Mano, que... Que jeito estranho de abrir espaço, hein. O cara precisa ir pra cima e fica tocando atrás. Meu amigo, cada um com o seu estilo de jogo, né. Cada um com o seu estilo de jogo. Beleza. Então aqui, ó. Rummenig. Acabou. O cara ficou tocando atrás, tocando atrás. Acabou o 3x1. Beleza. Essa daqui foi legal. Dele Alli jogou bem. O cara terminou com 62% de posse de bola. Um chute no gol, um gol. Meu amigo. E a gente somou um ponto. Beleza. 1.444. Vamos jogar uma segunda partida. Pra ver se agora o Dele Alli consegue enfrentar um cara com a pontuação mais alta. Então, vamos pra cima. Atualizando os dados. Segundo adversário. Tem 1.310 pontos. É assim que a gente vai jogar. O time do nosso adversário é praticamente de Aikon Moments. Meu parceiro. Só falta o goleiro. A posição mais difícil do PES Mobile. Goleiro. Tem poucos goleiros Aikon Moments. E, mano. É poucos, hein. É isso. Nós, esse time do moleque. É topzera, cara. Top demais. E esse técnico é enjoado, hein. Vamos pra cima. Tentar vencer. Mano, esse técnico é muito enjoado, velho. Os times correspondam à atmosfera. É isso. Consegui aqui. Nós conseguimos a base de um lateral, velho. Os caras devem tocar, 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 né. Porque esse técnico aqui, se tu der um contra-ataque assim, muito rápido, filho, se ferra. Se ferra muito de errar. Ô, Dele Alli. Cadê o contato físico, filho? Faltou contato físico. Ricard. Dele Alli. Robson. Vem pra cima, hein, Robson. Vou marcar manual. Vou marcar normal. Mesmo golaço. Olha o bruxo. Olha o bruxo. Que isso, cara. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já tá perdendo assim a batalha. F. Total. F. Total. Varane. Caraca. Dois. Dois a zero. Mano, a gente precisa ter cuidado, velho. Precisa ter cuidado. Corteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Na súmula, o gol deveria ser marcado pros dois. Porque a tabelinha entre eles foi fantástico. Dele Alli. Aqui, ó. Uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. O acusamento não foi bom. Outro. Outra jogadinha. Daquelas. Mano, como assim? Partida ruim. David Beckham. Nossa, cara. Tô... Mano, o meio campo dele é muito povoado, velho. Tem muita gente. É que, quando você passa por um, tem dois marcando. Olha só. Vamos ver o que é. Opa. Minig. É isso. Pum. Pra cima, cara. Vamos tentar ir pra cima. Negócio que a gente levou dois gols muito rápido, cara. Não era pra ter feito aquilo. Não era pra ter deixado acontecer aquilo. Levar dois gols. Tão rápido. Vamos, dele ali. Nossa, que... É isso. Vamos no campo. Acabou o primeiro tempo. 2 a 1. Cara, a gente levou dois gols muito rápido. Depois, pra reagir, vai ser difícil. Vamos aqui, ó. Dele ali. Tá aqui, ó. Vamos lá. Minig. Vai. Pum. Empate. Cara, Minig é Minig, filho. Vamos pra cima. O cara trocou algumas cartinhas. Então, vamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Campo. Ó, a gente conseguiu a reação. De pelo menos... É. F. Aí, meu zagueiro vai e faz isso, cara. Aí, meu zagueiro vai e apronta uma dessas. Meu parceiro, campeão. Só pode estar de brincadeira, né, campeão? Agora começou a travar. Que beleza. Tá aqui, ó. Maldini. Maldini contra Messi, hein. Maldini. É isso. Ah, falta. Tomara que não trave. Só quero que não trave. Nossa. Eu não dei enfiada de bola, não, cara. Eu não dei enfiada de bola, filho. Eu não dei. Agora começou a travar tudo. Agora começou a travar tudo. Ah, mano. Que jogo, velho. Que jogo. Que raiva desse jogo, mano. Que raiva desse jogo, cara. Você se recupera no jogo pra começar a travar. Que raiva, cara. Vai. Deleado. Mano. Que raiva, cara. Você se recupera no jogo e começa a travar tudo. Vamos pausar aqui esse game. Vamos... Cara, trocar de jogador. Deleado já tá um pouco cansado, então. Vai entrar aqui, ó. Cruyff. E Forlan. Vamos pra cima. Nossa. Quase que dava. Quase que dava certo. 87 minutos. Beleza. É isso, Sanchez. Te coloquei pra fazer isso, garoto. Entrar duro. Entrar duro, mas não era pro Van Basten fazer essa burrada. Vamos. Cruyff. Ainda vai dar, hein. Ainda... Acabou a partida. 3x3. Que partida. Cara, que sufoco, velho. Pra você empatar uma partida, hein. Acabou que o Deleado salvou a gente, né. No gol de 3x3. O Rummen fez 2. Cara, show de bola. Van Basten deu 3 assistências. Que duplo. Mas é isso. Na base da raça, no último jogo, a gente foi lá e empatou. A gente não jogou tão bem. Só que aonde a gente chegou, a gente foi preciso e fez os gols. Mas é isso. O Deleado deu assistência, fez gols. E é isso, cara. Mano, jogador de infiltração. Pega um no seu time aí e coloca, porque é muito bom. Pra quem joga de com meio atacante, mano, é muito importante ter pelo menos um jogador de infiltração. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. Fui.